E a pequena Liz, filha do cantor Leo Santana e da dançarina Lorena Improta, completou três anos na última quinta-feira, 26 de setembro. A festa de aniversário levou em conta as paixões da criança, misturando personagens dos filmes Esquiletes e Frozen, ambos da Disney. A família publicou foto dos looks temáticos para o evento. A festa teve 2 mil doces, 5 mil balões e o bolo de 5 andares com castelo esculpido com açúcar. As lembrancinhas foram caixas de som e microfones, livros de colorir e almofadas personalizadas. Na legenda das fotos publicadas, a Lorena escreveu, Liz e as Esquiletes estão prontas para sua terceira aventura, mas dessa vez Elsa e Anna vão chegar de Arendelle para fazer companhia. Tchau, tchau, tchau. A menina é alérgica, gente. Óbvio que mamãe aqui pensa também nos outros nenéns que podem ter alergias. E sempre a Gourmet Neném está comigo, essa maravilhosa que cuida de tudo, gente. Ó, tudo aqui sem lactose, sem açúcar, não fale mais aí. Tem grus, tem grus, tem grus, tem grus, tem grus, tem grus pra beber. E a gente consome desde a fina vida que a gente pega com elas, alimenta com elas, alimentação de luz, gente. Então no aniversário tem aqui que ter também. Vamos aqui, gente. Eu obviamente vou baixar pra vocês parceiros que estão comigo sempre, que são amigos, que eu admiro demais pro trabalho. E eu vou conversar, amores, com Ivana Simões. Gente, olha esse bolo. Olha isso aqui. Eu tô impactada com a beleza desse bolo. Eu tô apaixonada com esse bolo, eu tô apaixonada com esse bolo. Eu tô apaixonada com esse bolo, eu tô apaixonada com esse bolo. Você vai lá falar comigo, eu vou lá dar um beijo dele. Todos os painéis. Olha isso aqui. Uma festa inteira. Inteira. Nuvem sub o marção. Minha parceira Raquel, maravilhosa. Ela arrasa demais, gente. Ela faz tempo de nossas festas também. Olha isso, que coisa linda. Raquel. Beto, que veio lá do Rio de Janeiro, com todos os seus personagens, gente. Olha o que ele trouxe. Olha que lindo, olha. Olha o que ele trouxe. Olha o que ele trouxe. E ficou aquele dilema o tempo todo. Vai ser Frozen, vai mudar pra esse Lens. Vai todo mundo me apertar, não. Mas já tá tudo certo, tá lindo. Obrigado pelo convite. Uma mistureba de tudo, né? Foi. Mas quem manda é ela, né? Quem manda é a Liz. Ela que ela manda. Traz todo mundo aí. Traz todo mundo pra cá. Beijo. Obrigada, obrigada. E aqui atrás tem quem? É a Lens. Olha o que escuro, amor. Olha que coisa linda. Olha o que escuro, amor. É você? É esse pulo. Olha esse pulo. Ai, meu Deus. Faltou no áudio. Não tem um abraço no áudio. Áudio, aí. Aê. Vamos aqui. A festa que o Will preparou. E o melhor de tudo, o desafio de misturar esquelete com todos que nem eu. Imaginava que ia ficar tão incrível. Olha aí. É só esquelete no meu caminho, pode a Frozen. Gente, ficou lindíssimo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tá tudo no clima. Tá lindo. Ai, amigo, obrigada, viu? Muito sempre. Oi, mãe, obrigada. Que coisa linda, 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 gente. Esse aqui, ó, de limão. Coupa de limão, gente. Maravilhoso. Mãe, te amo. Obrigada, 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 viu? Calma que tem mais. Eu esqueci de mostrar isso. Esse aqui com goiaba. Gente, ó. Sério, mãe, eu pensei que eram só aqueles. Meu Deus. Olha isso, laranja, gente. Sério, mãe. Olha que coisa linda, gente. Minha mãe que faz, tá? Minha mãe que faz todos esses docinhos. Olha que coisa linda. Meu Deus. Olha isso. Contratem Dona Lia, viu, gente? Porque além de lindos, são muito deliciosos. Muito, muito deliciosos. Docinho, gente. Minha mãe, olha isso que ela fez. Esse doce, ele é preto com marrom. Ela transformou em rosinha. Sério, minha mãe, gente, não tem no mundo. Ela passou dias e dias fazendo esses docinhos. Olha isso aqui, que coisa linda. Esse aqui é o meu preferido, que é o caraquinha. Gente, olha que doce lindo. Olha isso. Mãe, você é uma artista. Tudo delicioso, gente. Olha esse aqui. Que coisa mais linda. Não, eu vou filmar de perto. Olha o detalhe desses doces que minha mãe fez. Olha o Frozen, gente. Esse da Frozen. E esse aqui das escoletes. Olha isso. E, obviamente, gente, que as lembrancinhas, novamente, com minhas parceiras, a primeira delas, Fabiola Brito, fez essa caixa personalizada lindíssima. Fabiola Brito, com o tema da festa. E, ó, caixinha de música, microfone, que eles amam. E eu sei que as crianças vão amar também. Falar muito obrigada. Mais um ano. Gente, ela manda lá de São Paulo, se eu não me engano, pra cá. Todos os anos, tá? Agora eu vou mostrar outra pra vocês. Você tá de quê? De Elza, é? Isso é uma estupisca? Dá uma volta aí pra mãe ver. Eita, coisa linda. Bora lá? Agora ela tá de maior, já pode comer açúcar. Há três aninhos, já pode, já, Elza Piramuco. O que é isso? É a outra. O que é isso? Não, tá. E é isso aqui. Oi? Isso aqui. Algodão doce. Algodão doce. É o quê? É isso. É bom? Me dá um pedaço. Quer mais? Comarão? A gente parte da drage dessas analisadas. Eu falei que eu queria este aqui. Como é que ele funciona? Aqui é uma historinha. E também um travesseiro. E além disso, olha que legal, gente, isso aqui pra criançada. Além de você contar a história, tá vendo? Toda a história, ela coloca lis no meio. Muito legal. Você também pode pintar, colorir, tanto esse lado, quanto esse lado. E depois é só lavar e sai. Muito massa, né? Parabéns pra vocês. Essa barca querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, e parabéns pra você. Essa barca querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, e por hora de apagar a Berlinha, vamos cantar aquela música, parabéns, 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 eu espero adivinhar. E permitir muita saúde e paz, e os anjos de meu amigo, parabéns, 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 eu espero adivinhar. Tchau, tchau.